Quando você for convidado pra subir no lado da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos e outros quase brancos Tratados como pretos só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos e aos quase brancos pobres como pretos Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos Que tão pobres são tratados E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados Para o largo, onde os escravos eram castigados E hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados De escola secundária e dia e dia de parada E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém, ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelô E se você não for Pense no Haiti, reze pelo Haiti O Haiti é aqui O Haiti não é aqui E na TV se você vir um deputado em pânico Mal dissimulado Diante de qualquer, mas qualquer mesmo Qualquer, qualquer plano de educação Que pareça fácil, que pareça fácil e rápido E vá representar uma ameaça de democratização Do ensino de primeiro grau E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital E o venerável cardeal Se é que vê tanto espírito no feto, nem muito marginal E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de lixo do Leblon E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo Estou diante da jacina Estou diante da jacina 111 presos, indefesos, mas presos São quase todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos, quase pretos De tão pobres E pobres E pobres são como podres E todos sabem Como se tratam os pretos E quando você for Dar uma volta no Caribe E quando for Trepar sem camisinha E apresentar sua participação inteligente No bloqueio a Cuba Pense no Haiti Reze pelo Haiti O Haiti É aqui O Haiti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri